Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bela, sou consultora de beleza Natura, Avon, Boticário e criadora do curso Master Vendas Bela Dica. Eu tô aqui com uma super abertura de caixa da Natura de novo, estou gravando essa aqui porque eu preciso enviar esses pedidos, porque quem viu a última abertura de caixa que também foi uma abertura grande, eu falei exatamente isso, né? Da gente anunciar os produtos antes mesmo que eles estejam abertos, né? Porque se eu for esperar eu abrir a caixa pra anunciar, eu demoro muito mais. Então aqui eu já vou abrir a caixa, 30% desses produtos que estão aqui já estão vendidos então eu já vou enviar eles e na hora de organizar o meu estoque vai ser mais fácil porque vão ser menos produtos pra poder organizar, né? E aí eu quero falar com vocês que nós estamos nos últimos dias pra inscrição no meu curso Master Vendas Bela Dica, nós já temos mais de 300 alunas 90% das vagas já estão preenchidas e nossas vagas terminam no próximo dia 9 agora, quarta-feira então se você quer aprender do básico ao avançado na consultoria de beleza e realmente transformar a consultoria na carreira dos seus sonhos, você é minha convidada você tem acesso a um ano de curso com mais de 100 aulas gravadas e no nosso bônus ainda tem aulões semanais pras alunas um banco de imagem com mais de 300 imagens reais pra você divulgar além de vários outros bônus, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem e nós estamos com um parcelamento no boleto e também aquele parcelamento que não consome limite no cartão, tá? Mas é somente nessa turma, inclusive o nosso preço promocional é exclusivo pra nossa primeira turma não temos previsão de abrir as vagas novamente então vocês são minhas convidadas, vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro uma caixa fechada de refis de hidratante algodão, ó que são logo eles que já estão a maioria vendidos eu fiz um super pedido, gente porque na última abertura de caixa vocês viram que eu comprei o ameste flor de baunilha que tava o regular ganhando refil porque tinha muito tempo que não aparecia a promoção do refil e eu precisava de refil, tem muito tempo que eu tô sem e logo que eu comprei eu já vendi todos os refis, vocês lembram que eu falei na abertura de caixa que os refis já estavam todos vendidos? porque eu anunciei antes então, de algodão agora eu comprei 100, 100 refis de algodão e eu já devo estar com uns 40 vendidos, alguma coisa do tipo então eu vou abrir aqui, já vou enviar e eu tô tentada a passar outro pedido, tá? meu ciclo 9 termina dia... dia 9 ou dia 10, não sei e aí a promoção entrou, comprou o refil e ganhou outro refil tinha muito tempo que não entrava essa promoção gente, tá muito maravilhoso eu amo essas promoções antes da Natura sempre tinha, né? agora tem muito tempo que não tem graças a Deus, voltou espero que no Cereja Belã também tenha e aí, ó outra caixa fechada de refis de algodão vocês conseguem ver aí? opa! outra caixa fechada então não precisava nem ter aberto, né? vou abrir a próxima aqui nós temos uma caixa fechada de sabonetes e vem a caixa de sabonete antiga de Cereja Belã a validade deve estar próxima gente! 10 do 4 de 2024 a validade da caixa de sabonete de Cereja Belã embalagem antiga chocada! se eu como tivesse tido, é chocada, passada eu acho que eu vou comprar mais porque vocês viram que eu aproveitei bastante aquela promoção que era o como fala? que era o hidratante de algodão com a caixa de sabonete então eu tenho no último embora eu peguei folhas de limão e graviola mas já tá acabando e aí eu aproveitei eu peguei 10 combos só que são 40 sabonetes, né? esse era um plano B porque eu acho que a caixa de Cereja Belã normal tinha acabado então eles fizeram essa e aí vem a de Cereja Belã Flor de Lis eu não gosto da de Flor de Lis gente, eu não vendo ela muito bem na verdade a caixa de sabonete todas vendem, né? mas a Flor de Lis não é uma que eu vendo muito bem, não e aí nessa caixa, ó veio só Cereja Belã e Flor de Lis opa, quase que eu derrubo vocês vou abrir a próxima aqui outra caixa fechada de refri de algodão porque minha compra foi basicamente isso porque eu me lembro, eu acho que eu não comprei mais nada, não deixa eu fechar essa que eu vou por em cima pra vocês verem, ó ah, já refiou de algodão, né, gente? mas não vai durar muito, não graças a Deus, né? deixa eu abrir a próxima e nessa aqui veio a lecrinha e sálvia e a mora vermelha e jabuticaba tem um outro plano B que eu vou tentar pegar ele porque eu queria muito que ele vem só esses docinhos vem duas Cerejas Belã uma a mora vermelha e jabuticaba e uma outra que eu não lembro o que é que são as que eu vendo mais essas fragrâncias adocicadas eu vendo mais os clientes gostam mais que delícia, né? o cheirinho e aí então tem 40 sabonetes aqui que acaba num piscar de olhos vou abrir a próxima deve ser só refri de algodão a próxima ah, tem também uma revista eu não tinha visto veio outra revista do Ciclo 10 isso mesmo acho que eu não vou nem dar o trabalho de levantar pra tapetar ó outra caixa fechada de refri de algodão então o pedido foi só esse tá vendo? foi um pedido pequeno assim na verdade acho que deu 700 pontos alguma coisa do tipo agora eu não lembro quantos pontos deu, gente mas acho que acho que deu com 700 pontos não ficou tanto caro não porque era promoção compra refri e ganha refri maravilhosa promoção agora eu vou embalar minhas caixas que eu tô cheia de pedido pra enviar aqui espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like se você assistiu e não deixou o like se você tá assistindo e não se inscreveu não esquece de se inscrever e ativar as notificações pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e te avisar quando sair o vídeo novo tá? também te avisar dos nossos ao vivo e se você ainda não é minha aluna fica mais uma vez o convite não perca essa chance porque a gente não tem previsão de abrir as vagas novamente tá? beijo até a próxima